Fala galera do FuteZé, passando por aqui para fazer dois convites muito especiais para vocês. Neste final de semana teremos a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro começando, Brasileirão aí chegando no segundo turno, enfim, e vamos ter dois clássicos de tirar o fôlego. No sábado 9 da noite no estádio Newton Santos, o líder Botafogo entra em campo contra o Flamengo, entra em campo contra o Flamengo, que para o Mengão é tudo ou nada, tem que vencer essa partida para continuar sonhando com o título brasileiro. E para o Botafogo, se vencer esse jogo vai continuar com uma ótima vantagem na liderança, tem 11 pontos de diferença para o Palmeiras, que já já a gente vai falar do Palmeiras aqui. E o Botafogo que não perdeu em casa ainda no estádio Newton Santos, nesse Campeonato Brasileiro, no tapetinho, como a torcida do Botafogo gosta de dizer. Então esse jogo é uma decisão, é um jogo decisivo para as duas equipes, sem dúvida alguma, Botafogo e Flamengo, nesse sábado no estádio Newton Santos, 9 da noite, 8h45 da noite, a gente já vai estar ao vivo aqui no FuteZé, transmitindo todas as emoções desse duelo, desse super clássico, entre Botafogo e Flamengo, a partir das 8h45 da noite, neste sábado. E no domingo, no domingo tem mais, no domingo tem Corinthians e Palmeiras, 4 da tarde, com a nossa transmissão começando às 3h45, aqui no YouTube do FuteZé. O Corinthians, que vem de uma classificação aí na Copa Sul-Americana, classificação heróica, dramática, onde o time não jogou nada, mas foi salvo pelo Cássio, foi salvo pela trave, enfim. Vive um momento de dificuldade na temporada, está ali próximo da zona do rebaixamento, Vanderlei Luxemburgo muito questionado pela torcida, enfim. E o Palmeiras, que segue aí nessa caça ao Botafogo, 11 pontos de desvantagem. Para o fogão tem a equipe do Palmeiras, o Palmeiras é semifinalista da Libertadores, vai encarar a equipe do Boca Juniors nas semifinais da Libertadores. Então, todos os ingredientes para mais um grande clássico neste domingo, Corinthians e Palmeiras, a Neokímica Arena, a partir de 3h45 da tarde, a nossa transmissão, 4 horas a bola vai rolar aqui no YouTube do FuteZé. Então, só reforçando, só relembrando os convites, sábado, 9 da noite, Botafogo e Flamengo, com a transmissão começando 15 minutos antes, e no domingo, 4 da tarde, Corinthians e Palmeiras aqui no YouTube do FuteZé, com a nossa transmissão começando 3h45 da tarde. E aí, eu quero a companhia de todo mundo, então se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, manda aí para quem você está torcendo, enfim, se o seu time vai jogar ou não, se vai estar só de olho, mas ajudem aqui o FuteZé a continuar crescendo no YouTube, tá certo galera? Espero todo mundo aí, nesse sábado e nesse domingo, de muito clássico e de muita emoção, sem dúvida alguma. FuteZé, o canal de todas as torcidas, tamo junto!